Olá, eu sou o Primos Coleção de Moedas e é sempre um prazer ter você aqui E se você é novo no canal e gosta de colecionar moedas de todo tipo, este é o seu lugar Se inscreva, dê um like, não esqueça de se inscrever, beleza? E hoje vamos para 1989 Brasil, 10 centavos brasileiros de 1989 a 1990 O país Brasil, valor 10 centavos, brasileiro da série de 1989 e 1990, cruzado novo, feito na Casa da Moeda do Rio de Janeiro Aqui na frente, 10 centavos, em um globo com uma banda e cinco zesteiras de cinco pontas Nele acima, o nome do Estado, Brasil E aqui atrás, um mineiro com um chapéu acima de um design espelhado e três diamantes Abaixo o ano, entre ornamentos, espaçados 1989, composição aço inoxidável, borda lisa Forma circular, reverso moeda, viu gente? Peso 2,54 gramas, diâmetro 18,5 milímetro e espessura de 1,2 milímetro E teve uma cunhagem de, aliás, produção de moedas de 208 milhões e 100 mil unidades, galera Muita moeda, viu gente? E vamos para o catálogo para mostrar para vocês o valor dessa moedinha, viu? Aqui meus amigos, é a moeda que eu estou falando de para vocês Eu errei uma coisa, só retificando aqui, viu gente? Eu falei que era 208 milhões de produção de moedas Não, errei totalmente, me desculpa É 362 milhões e 900 mil unidades feitas dessa moeda, viu gente? MBC vale só 1,50 Soberba, 3 reais E Flor de Cunho, 8 reais Eu acho um absurdo uma moeda dessa De 1989, muitos anos atrás, vale só isso Valor que não vale nada Se essa moeda não tiver defeito, ela não vale nada E essa moeda que eu vou falar para vocês, gente Ela tem um defeito, é um defeito muito bacana Um defeito que não é uma grande coisa Mas vale muito mais do que isso aqui Viu gente? Desculpa por esse erro que eu tive aqui, viu gente? Mas já retifiquei, beleza? Vamos para o catálogo O catálogo e depois a moedinha com defeito, viu gente? A moeda é muito lindinha, viu gente? Vamos lá, vamos lá Estou com o catálogo do Lucimar Bueno e do Edil Gomes Um catálogo só de erros e anomalias E é um catálogo muito bom, viu gente? Para você saber dos defeitos das moedas É bom vocês terem esse catálogo, ó A minha moeda é essa aqui, 1989 Ó, 25 reais Cunho marcado Tá vendo gente? Aqui ó, tem um cunho marcado aqui Só que a minha tem dois cunhos marcados, gente A minha vem aqui e vem aqui Só que a de 89 está escrito um cunho marcado Essa aqui é, 1990 duas vezes Tá 30 reais Agora, essa aqui é 89, tá 25 reais Esse cunho, o meu tem dois cunhos marcados Eu vou mostrar para a moeda, para vocês verem, viu gente? É muito legal esse defeitozinho Vamos lá, vamos lá Aqui está a moeda, pessoal 10 centavos, Brasil É no outro lado o defeito Vocês podem ver aqui o defeito bem bacana Aqui é dois Tem um cunho marcado aqui Tá vendo? Embaixo E tem outro cunho marcado aqui É o nome cruzeiro Que vem do outro lado Que marca do outro lado Tá vendo gente, ó É muito legal esse defeito Essa moeda vale 25 reais, gente É uma moeda que saiu de circulação, certo? Se você achar Vale um preço legal Não vai ficar rico Mas É um preço bacana Essa moedinha da reforma monetária Cruzado novo De 1989 É 1990 Viu galera? Se vocês gostaram do vídeo, gente Dê aquele like marotaço Se inscreve no canal É uma linda moeda Mesmo se não tivesse defeito É uma linda moeda E vale tão pouco, né? Mas Como tem um defeito Ela vale Ela agrega um valor muito bacana Fica de olho Para você Se você achar essa moeda Vale alguma coisa Beleza amigos? Um forte abraço Que Deus abençoe A todos nós Beleza Obrigado Fui